Bom, o próximo item seria o item 37, questiono se a doutora Cíntia Santos Andrade encontra-se presente. Não. Então passo ao item 38, pergunto se o doutor Sérgio Luiz de Mato Silva encontra-se presente. Não. Item 39, pergunto se a doutora Janine Alves encontra-se presente. Então, passo a chamar o item 39. O processo 48.500, 37.87 de 2009 e 1, pedido de reconsideração interposto pela SEB Distribuição SA em face do despacho 3.168 de 2013, mediante o qual foi declarado não ser aplicável a resolução normativa 165 de 2005 ao contrato de contravenda de energia elétrica celebrada entre Corumbá, concessões SA, e a recorrente. Diretor relator, doutor José Júri Rosa. Contra o despacho 3.168, mediante o qual foi declarado não ser aplicada a resolução normativa 65 ao contrato celebrado entre Corumbá e a SEB, esta última, interpôs pedido de reconsideração no qual solicitou a concessão de efeito suspensivo com base no argumento justo e receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente de execução de decisão recorrida, requeriu ainda a declaração de nulidade da decisão proferida nos autos desse processo, sob a alegação de que o referido despacho possui vício de forma por não ter sido observado o direito da empresa de manifestar-se antes da decisão, conforme preconiza o artigo 9, 9, desculpe, da resolução 273, destacou, na hipótese de não ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão, a necessidade de revisão do mérito referente à aplicabilidade da revisão 165, de modo a considerar que o agente de geração insurgiu contra a aplicação dessa norma por mais de três anos após o seu faturamento. A SEB, em nenhum momento, contribuiu para essa situação. A segurança jurídica das relações contratuais deve ser preservada e, diante da omissão observada no contrato, no que se refere ao tratamento dos casos em atraso da entrada e operação da usina, associada a essa contratação, a regulamentação vigente à época deve ser aplicada. E ressaltou que, na hipótese de não ser reformado o despacho 3.168, haveria necessidade de manifestação da ANEL a respeito da apuração do valor devido, dado que o contrato estabelece que o primeiro reajuste de preço da venda dá-se-á quando a entrada da operação comercial da OHE a Corumbá 4, abril de 2006, ou seja, após o período da discussão, setembro de 2005 a abril de 2006, e da forma de repasse dos valores a serem cobrados pelo agente vendedor às tarifas de energia. Diante dos argumentos trazidos pela SEB, a Corumbá Concessões, por meio de carta, salientou que esse processo teve início com um procedimento de mediação do qual a SEB decidiu não dar prosseguimento. Advertiu também que a SEB, por fazer parte da composição nacional da Corumbá Concessões, teria acesso a todas as discussões travadas. Ademais, a Corumbá Concessões reforçou o entendimento que a resolução 165 não se aplica a contratos firmados sob a regra 9648, e mencionou a pertinência de Anel esclarecer a forma de proceder ao repasse tarifário. Em 4.11, esse processo foi a mim distribuído. Mediando despacho 3.766, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo requerido pela SEB, de impedir a consideração interposto contra o referido despacho. Em 11.12, foi realizada reunião nas dependências da agência com o representante da SEB. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que serão concedidos cinco minutos para cada parte interessada. Então, inicio convidando a doutora Janine Alves, representante da SEB Distribuição S.A. Bom, boa tarde, boa noite, né, esse horário de verão. Eu vou ser bem breve, porque vou chamar a atenção realmente para os quatro pontos principais do recurso. O primeiro ponto é a nulidade do processo. Realmente, esse processo iniciou-se com um pedido de mediação, do qual a SEB declinou, porque entendia que não haveria nenhuma discussão acerca do contrato, porque tudo havia sido pago, devidamente pago, a energia foi faturada, conforme resolução 165 naquela época, pela própria Corumbá, e porque a própria ANEL também se manifestou naquela época, pela aplicabilidade dessa resolução ao contrato em questão. Então, por mais que houve a declinação da mediação, o processo prosseguiu sem nenhuma notificação, sem nenhuma intimação da SEB para se manifestar antes da decisão final. Houveram várias manifestações da Corumbá, inclusive com questões de mérito que a gente também reforça no recurso, porém não houve nenhum pronunciamento acerca da realmente, da real aplicação, da pertinência da aplicação da resolução, poderiam ter outros argumentos, e demais questões afetas à eventual decisão desse processo. Então, é absolutamente clara a anulidade por infringência ao artigo 9º, inciso 4º da resolução 273, de 2007. Devemos também lembrar do poder dever da administração em anular seus atos quando evados de ilegalidade. Com relação a outro ponto, é realmente a aplicação da resolução. Foi afastada a aplicação dessa resolução 165 ao contrato em questão, porque o contrato havia sido celebrado antes da lei 10.848, cuja resolução 165 se balizou para ser editada. Nesse ponto, entendemos que até a Procuradoria da ANEL já se manifestou que se trata de um regime jurídico, aplicável aos contratos vigentes antes, celebrados antes, porque a nova formatação do setor elétrico é um marco regulatório. E, ao outro ponto, da segurança jurídica, e de evitar ações contraditórias entre as partes envolvidas no contrato. Naquela época, a Corumbá entendeu por aplicar, não houve nenhuma resistência da SEB e não houve nenhuma interferência da SEB ou da ANEL nesse sentido. Apenas três anos após, que podemos até considerar o Código Civil nesse momento, que fala sobre a prescrição de pretensão de reparação civil ou de enriquecimento sem causa, estipulou três anos o prazo prescricional. Então, três anos após toda essa questão, é que a Corumbá se insurgiu pela aplicabilidade, pela não aplicabilidade, então gerando um passivo muito multoso para a SEB. O outro ponto ultrapassado dessa questão da aplicação, é a metodologia do valor que seria devido pela não aplicação da resolução 165. O contrato tem algumas questões a serem interpretadas, que as duas partes divergem, principalmente em relação ao marco da aplicação de correção monetária, de atualização financeira, e entendemos que a ANEL deveria se manifestar nesse ponto, porque isso reflete diretamente também no repasse à tarifa. Nós temos, ao final desse processo todo, o consumidor na ponta, e por se tratar de compra e venda de energia parcela A, ela é totalmente repassada à tarifa. Então, haveria necessidade dessa manifestação da ANEL quanto ao valor, metodologia, interpretação do contrato para apurar esse valor, e também já se antecipar com relação ao repasse à tarifa, considerando também até onde a SEB teria que resolver junto com a Corumbá, negociar junto com a Corumbá, um termo final para que esses valores sejam realmente considerados na tarifa. São as considerações. Obrigada. Eu posso chamar o doutor Lucas Baggio, representante da Corumbá Concessões S.A. Bom, boa tarde, senhores. Boa noite. Esse é um assunto que está na agência já há bastante tempo. Na verdade, houve um faturamento a menor, realizado de boa fé, para um período de setembro de 2005 ou abril de 2006. Digo de boa fé porque o texto expresso da resolução 65 indicava a aplicação da norma aos contratos bilaterais anteriores ao novo modelo. Então, foi um faturamento que Corumbá efetivamente realizou a menor, na época até por um funcionário da SEB, que estava cedido a Corumbá. Na verdade, em 2007, a Corumbá se deu conta desse equívoco e fez contatos com a SEB para discutir essa questão e iniciou uma série de tratativas. A SEB se mostrou resistente a essas tratativas que diziam respeito à correção da emissão de faturamento a menor. E esse processo resultou no início de mediação aqui na agência. A SEB foi convocada para participar de uma mediação e se recusou participar. A partir daí, a Corumbá fez o seu requerimento administrativo e postulou a não aplicação da O65 e a possibilidade de complementação das faturas. A SEB sustenta que todo esse processo seria nulo, todo esse processo que tramita desde 2009, porque ela não tomou conhecimento. Na verdade, a SEB é acionista de Corumbá e ela participa de todas as decisões do Conselho de Corumbá. Inclusive, ela votou ao longo de todos esses anos pela continuidade desse processo. Ou seja, ela tem ciência inequívoca desse processo e esses votos e essas atas do Conselho foram juntadas ao processo. A SEB também, houve também trocas de e-mails, de modo que ela sempre teve ciência da tramitação do assunto na agência reguladora. E no extremo, ainda que não fosse assim, esse seu recurso ou pedido de reconsideração, ele supriria a nulidade, dado que se posicionou e apresentou a respeito, não havendo, então, portanto, qualquer prejuízo, de modo que não se decreta a nulidade de um ato se não há prejuízo. Durante todos esses anos, a instrução da agência levou ao afastamento da 165. Primeiro, inúmeras notas técnicas, em especial uma nota técnica da SCG, que reconheceu a ausência de responsabilidade do empreendedor pelo atraso. E, em especial, após isso, um parecer da Procuradoria, que reconheceu que, nesse caso, não deveriam ser aplicadas as regras limitadoras do repasse previstas na 165. Mas, mais do que isso, a diretoria, por uma questão conceitual, decidiu que a 165 não é aplicável aos contratos bilaterais. E isso porque o decreto 5163 estabelece claramente que as regras de repasse desses contratos anteriores são preservadas no novo modelo. Todo novo modelo surgiu preservando-se as regras dos contratos. A segurança jurídica é tão desejada, e isso está expresso na exposição de motivos da MP144, por exemplo. Então, o que foi realizado não é afetado pelas novas regras. E a 165 foi criada a partir das disposições do decreto 5163 para os contratos regulados. Tanto isso é verdade que todos os editais de energia nova existentes indicam expressamente a aplicação da 165 para esses casos. O que não era o caso do contrato bilateral da CEP, que não havia nenhuma previsão em relação a isso, e nem poderia haver. Como foi decidido de modo unânime pela diretoria na última oportunidade, era impossível aos agentes preverem uma restrição de repasse futura, que foi, diga-se de passagem, resguardada com o novo modelo. De modo que não se poderia falar aqui em ausência de direito adquirido a regime jurídico, porque a própria lei estabeleceu essa exceção no regime jurídico, preservando as regras anteriores. Nesse sentido, então, não há nenhuma anulidade no processo. A CEP não trouxe nenhum fato novo na sua argumentação, toda a sua argumentação quanto ao mérito. Ela já foi superada, seja pelas instruções da instrução da área técnica, seja pela própria decisão da diretoria, tomada, de novo, diga-se de modo unânime. E em relação ao preço, que aí surgiu a dúvida, a CEP sustenta que o contrato não poderia ser atualizado monetariamente. Essa é a divergência. A CEP diz que o contrato não prevê o início de suprimento antes da entrada em operação comercial. No entanto, essa lógica sustentada pela CEP é contrária ao próprio Instituto da Correção Monetária, que não é nenhum ganho e nenhuma perda, mas sim a mera correção da moeda frente à desvalorização da inflação. Mais do que isso, a própria agência reguladora reconheceu a atualização do contrato no ciclo tarifário de 2005 e 2006, aplicando na tarifa da CEP, que a CEP recebeu, o preço atualizado do contrato e, mais do que isso, contraria a própria lógica contratual de início de suprimento, fazendo com que alguém recebesse algo que não deveria e alguém pagando a menor, por exemplo. Nesse sentido, requer o não-provimento do recurso administrativo. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração interposto pela CEP em face do despacho 3.168, de 2013. Nessa decisão, a diretoria entendeu o inaplicável ao caso, um contrato bilateral celebrado antes do novo modelo, da 10.848, da inaplicabilidade da resolução normativa 165. Embora a procuradoria tenha exarado no parecer, entendendo por que se tratava de regime jurídico, a decisão da diretoria, nesse despacho 3.168, foi de entender da inaplicabilidade da resolução normativa 165, porque ela regulava o decreto 5.163, que, por sua vez, regulamentava a lei 10.848. E a lei 10.848, ela claramente inaugurou dois... Era uma lei que tratava, essencialmente, da expansão do setor, em termos de geração. Então, todas as suas modalidades de contratos e de repasses tinham uma lógica aos novos contratos. Tanto que a própria lei e o decreto 5.163, no artigo 37, invocado aqui na decisão recorrida, claramente mantinha as regras anteriores de repasse para os contratos celebrados antes da lei 10.848. Portanto, o entendimento da diretoria naquela decisão é da inaplicabilidade, porque, de fato, todo esse conjunto normativo, decreto 5.163, resolução 165, é para um conjunto de contratos, numa nova filosofia inaugurada com a lei 10.848. Então, portanto, afastou a ideia de regime jurídico. A Procuradoria não exerou um parecer específico em relação a esse pedido de reconsideração, mas opina pela manutenção da decisão fora recorrida, por não enxergar aqui na decisão da diretoria nenhum vício de legalidade. Preliminarmente, verifica-se que o pedido de reconsideração interposto pela SEB é tempestivo. Em relação ao argumento de que a decisão do despacho 3.168 não foi observado direito de manifestação da SEB, o que poderia enxergar na declaração de nulidade dessa decisão, cabe ressaltar que a discussão sobre a aplicabilidade da resolução normativa teve início em abril de 2009, quando o agente vendedor pleiteou a instalação de um processo de mediação, algo que foi declinado pela SEB. Além de ter amplo conhecimento do termo tratado, a SEB sempre teve a oportunidade de se manifestar nos autos, mesmo após a recusa de tratar o assunto no âmbito da mediação. Além disso, os argumentos apresentados pela SEB para não dar seguimento no processo de mediação representam o entendimento da empresa acerca da aplicabilidade da resolução 65 ao contrato firmado com a Corumbá Concessões. Ademais, importa ressaltar que o faturamento desse contrato, antes da entrada em operação comercial da Corumbá IV, o contrato não decorre da aplicação da resolução 65, mas sim do comando estabelecido no decreto 563, que confere ao agente vendedor a obrigação de recomporar o laço quando atrasa o seu empreendimento de geração, de modo a honrar o compromisso de entrega de energia. Portanto, não merece prosperar a tese de nulidade da decisão tomada. Quanto ao aspecto da aplicabilidade da resolução 65, há contratos de compra e venda de energia celebrados sobre a ex da 9648, e escolegiado não só na decisão que resultou no despacho 3168, mas também no âmbito do processo de revisão da resolução 65, destacou que esse ato normativo não poderia conter dispositivo prevendo sua aplicação em contratos anteriores à lei 10.848, como bem disse a Procuradoria. Então, o decreto 563, em seu artigo 37, tratou de estabelecer a manutenção das normas para o cálculo de repasso dos custos de aquisição de energia elétrica provenientes de contratos celebrados até 16 de março de 2004. Logo, a regulamentação dos artigos 5º e 8º desse diploma legal, que motivou a emissão da resolução normativa 563, não tem como possuir o alcance supostamente com a leitura isolados dos artigos, digo, é da resolução, falei errada, é da resolução 165, tá? Não tem como possuir alcance supostamente possível com a leitura isolada desses artigos 5º e 8º do decreto 563. O contrato firmado com a Corumbá Constituição foi aprovado pela ANEL e foi objeto de acordo entre as partes, quando do atraso da entrada de operação comercial da Corumbá 4. Todavia, diante da necessidade da SEB exercer o direito de adquirir energia por intermédio desse contrato, a partir de setembro de 2005, a Corumbá promoveu o registro desse contrato na CCE e realizou devido à recomposição de laço. Dada a relação intrínseca entre o contrato firmado e a Corumbá 4, as partes acertaram que uniram o período de suprimento da RCI em setembro de 2005, ou seja, antes da conclusão das obras da usina que respalda a relação comercial. Tal acerto que exigiria a recomposição de laço por parte do agente vendedor não envolveu a revisão de presa e venda do contrato, razão pela qual esse preço deve ser utilizado para realizar o faturamento de energia contratado no período de setembro de 2005 a abril de 2006, período esse em que a Corumbá 4 ainda não estava em operação comercial. Cabe observar ainda que, segundo o relatado pelo diretor Edivaldo, no voto que resultou na emissão do Esparto 3168, a exigência prevista nos chamados contratos bilaterais, ou seja, contratos firmados antes da Lei 10.848, era a de que o agente vendedor seria responsável pela recomposição de laço, não sendo exigido pela ANEL a previsão contratual estabelecendo redução de preço. Superada a discussão sobre se a resolução 165 se aplica ou não ao contrato firmado entre a SEB e a Corumbá, torna-se adequado manifestar-se a respeito da referência temporal para aplicação do reajuste do preço e venda, e da forma de repasse dos valores a serem faturados para as tarifas dos consumidores cativos da SEB. Em que pese o contrato explicitar que o primeiro reajuste de preço de venda ocorreria quando na entrada de operação comercial da Corumbá 4, deve ser pontuado que, dada a relação original entre a operação comercial da usina e o início do período de suprimento do contrato, o processamento do reajuste do preço do contrato mostra-se devido, por conta da contabilização do contrato que foi promovido a partir de setembro de 2005. A partir do momento em que a SEB exerceu o direito de receber energia por intermédio do contrato, independente da situação da Corumbá 4, o preço de venda deve ser reajustado para fins de faturamento. Considerando que as partes vêm praticando reajuste desse contrato sempre no mês de abril e dada a necessidade de promover reajuste com periodicidade anual, revela-se devido a reajustar o preço de venda original até abril de 2005 para realizar o faturamento da energia no período de setembro de 2005 a março de 2006, sendo que para a primeira semana do mês de abril de 2006, sobre a qual incidiu a resolução 165, deve ser aplicado o preço de venda atualizado a abril de 2006. Por ser o IGPM o índice de reajuste do contrato, e aplicada a forma paramétrica definida na cláusula quinta do primeiro termo aditivo do contrato, alcance valores apresentados na tabela 1. Então, esses valores foram elaborados pela minha assessoria, que estão aí nessa tabela. Tendo em vista a divergência manifestada entre as partes a respeito dos valores a serem faturados, em virtude do despacho 3168 e dada a preocupação da SEB em relação ao repasse tarifário, a tabela 2, abaixo, representa a memória de cálculo do valor correspondente à diferença entre o faturamento do contrato com base em seu preço de venda e o faturamento realizado nos termos da resolução 165. Então, nós estamos aí com mês a mês como é que se deu a atualização. Verifica-se, portanto, que o valor a ser pago pela SEB Acarumbá, em virtude dos efeitos do despacho 31 mil, é de R$ 42.705.000, base de dezembro de 2013, devendo esse valor ser atualizado pelo IGPM até a sua quitação, dado esse, dado ser este o índice estabelecido no contrato. Pode destacar que os valores constantes na tabela foram apresentados às partes signatárias do contrato, por meio de mensagem eletrônica, validaram os cálculos realizados. Ou seja, eu tive o cuidado de a gente encaminhar para as empresas para eles verificarem se estavam de acordo e eles manifestaram o seu acordo sobre isso. Quanto ao repasse dos valores a serem cobrados pelo vendedor a as tarifas do consumidor cativo, importa esclarecer que tal valor se deverão compor a CVA e a energia. No próximo processo tarifário da distribuidora, observadas as faturas emitidas e os comprovantes de pagamento. Vale observar que, na hipótese de aquitação dos valores ocorrer antes do final de junho de 2014, todo o valor pago poderá ser considerado um ajuste tarifário de 2014, por ser agosto, mês e reajuste das tarifas da SEB. Por fim, afigura-se devido a estabelecer o prazo de 30 dias para que as partes apresente a ANEL o acordo referente ao cronograma de faturamento. E pós das tabelas da metodologia de apuração dos valores de faturamento apresentados nesse voto, a discussão entre as partes constantes deve ficar restrita ao período em que tais valores deverão ser faturados e consequentemente pagos. Do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela SEB contra o despacho 3163 ou 3168, mediante ao qual foi declarado não ser aplicada a resolução 165, ao contrário de compra e venda de energia elétrica celebrada entre a Corumbá e a recorrente, para não mero negar provimento. Reconhecer que o valor a ser pago pela SEB à Corumbá, em virtude dos efeitos do despacho 3168, é de 42.705.197,78 centavos, base de dezembro de 2013, devendo esse valor ser atualizado pelo IGPM até a sua quitação. Estabelecer que os valores efetivamente pagos pela SEBD, em razão dos efeitos do despacho 3163, serão integramente repassados a tais dos consumidores mediante componente da CVA Energia, e considera o prazo de 30 dias para que as partes da Presidente Anel, o acordo referente ao cronograma de faturamento do valor definido no item 2. Voto ainda determinará sem a SEA que acompanhe o processo de faturamento dos valores envolvidos em razão do despacho 3168, sendo que a SEA deverá considerar o pagamento desse valor no próximo processo tarifário, isso caso seja quitado. em discussão. Eu acho que aqui foi um avanço importante, o que o doutor Jurosa coloca aqui, porque aí já dá, vamos dizer assim, a solução completa no que diz respeito à questão do repasse tarifário, que certamente é uma preocupação legítima da SEB, e essa questão de que esse prazo aqui de 30 dias para que as partes apresentem anel acordo referente ao cronograma de faturamento, eu diria em consequente pagamento, porque uma coisa estava vinculada a outra. Agora, é importante aqui, até fazer um certo apelo, que realmente haja um esforço aí das duas partes, porque é importante, é um valor representativo, a gente sabe que, sob o ponto de vista econômico está resolvido, mas sob o ponto de vista financeiro, o quanto puder aproximar do desembolso da SEB com o repasse da tarifa, menos agrava aquele situação de fluxo de caixa que as distribuidoras, de um modo geral, estão passando, e a SEB certamente não é diferente. O que eu quero dizer com isso, o jurado, que mesmo que, eu acho que aqui cabe, até por parte da ANEL, uma compreensão um pouco diferente, porque como isso não está colocado na tarifa, nenhuma previsão, não é necessário que ela pague tudo para depois entrar na CVA. Do meu modo de ver, no próximo processo tarifário, mesmo que a SEB, até preferencialmente seja assim, que ela não tenha pago, ela vai, vamos, por hipótese, imaginar que ela pague isso em 12 parcelas a partir exatamente do reajuste. Isso seria o melhor dos mundos, porque ela paga em 12 parcelas e repassa para a tarifa em 12 parcelas, entendeu? Aí aquela coincidência do fluxo de caixa. Porque caso contrário, se ela, por exemplo, pagar até o próximo reajuste, depois ela adquire o direito de colocar na CVA, mas só vai receber nos próximos 12 meses, entendeu? Então, há um descasamento exagerado. Então, o que eu reforço aqui, nesse prazo de 30 dias, que as empresas, eu imagino que, imagino eu, aí eu não falo pela empresa, evidentemente, mas imagino que o reconhecimento do direito é um passo importante. Agora, a forma de pagar, é muito importante que as partes encontrem uma maneira para, até porque, como foi dito, são partes relacionadas, tem que haver uma discussão para tentar convergir de uma forma que haja um fluxo financeiro, tanto da distribuidora para gerador e da distribuidora para o consumidor, que tenha uma razoabilidade, vamos dizer assim. Entendeu? Isso é o que eu reforço aí, mais para as partes que estão aqui presentes. Viu, meu, é só fazer uma colocação, esses 30 dias que eu coloquei no voto, é para que, realmente, eles se sentem e resolvam isso daí, porque já se arrasta há muito tempo esse problema, não é? É basicamente isso. Mas eu acho assim, inclusive, já fica aqui, vamos dizer assim, a informação para a CEP, que no processo tarifário, e aí internamente, claro, que vai ser analisado, mesmo que eventualmente não tenha sido pago todo o valor, dependendo da forma que eles vão convencionar, não precisa necessariamente ser pago para virar a CVEA. O que eu quero insistir é que pode colocar uma previsão de pagamento, que, afinal de contas, é um custo que ela está incorrendo, compra de energia, para atenuar esse impacto financeiro no fluxo lá da distribuidora. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. E o programa que eu acredito, ele decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEP de distribuição, contra o despacho 3.168 de 2013, mediante o qual foi declarado não ser aplicável a resolução normativa 1.65 de 2005, ao contrato de compra e venda de energia elétrica, celebrado entre a Corumbá Concessões e a recorrente, para, no mérito, negar provimento. Também reconhecer que o valor a ser pago pela CEP de acorumbar concessões, em virtude dos efeitos do despacho 3.168 de 2013, é de R$ 42.705.000,00, base de dezembro de 2013, devendo esse valor ser atualizado pelo IGPM até a sua efetiva quitação. Também estabelecer que os valores efetivamente pagos pela CEP de, em razão dos efeitos do despacho mencionado, serão integralmente repassados às tarifas dos consumidores, mediante componente da CVA, eu diria, não necessariamente CVA, serão repassados aos consumidores, como nós falamos. Conceder prazo de 30 dias para que as partes apresentem anel, o acordo referente ao cronograma de faturamento e pagamento do valor definido no item 2. E decidimos ainda, por determinar a SEM e a SRE, que acompanhe o processo de faturamento dos valores envolvidos em razão do despacho 3.168, sendo que a SRE deverá considerar o pagamento, o efeito dessa obrigação no próximo processo tarifário da CEP de. Bem, aqui uma questão de ordem. Nós ainda temos algumas dezenas de processos, ainda que tenha alguns com sustentação oral, mas nós até temos que dar alguma, encaminhar algumas questões. Eu proponho aos senhores que a gente faça uma interrupção aqui de 15 minutos, se vocês estiverem de acordo, até para a gente combinar alguns encaminhamentos e a gente retornaria às 19h30, pode ser? Quantos ainda têm sustentação oral, só para o Fred? Sem dois. Dois? As pessoas estão aqui ainda? É, mas é um processo que demora um pouco. Ok, mas a gente volta para pelo menos esses que estão aqui ainda. Não, não, eu acho que, pelo menos na minha proposta, voltaremos sim. Não, voltaremos sim. E até referendar a sua postura, diretor-geral, de seguir na ordem de preferência com aqueles interlocutores que estão aqui, seguiremos aqui no retorno da sessão. Perfeito. Então eu peço tolerância para os que estão aqui, 15 minutos apenas, e vamos retomar aqui a reunião. E a segunda preferência é os meus votos, para me livrar logo deles, né? Depois é... Acho justo. Não, mas se tiver outro... Vamos discutir o que a gente faz. Se estender, aí não tem problema. Depois das três da manhã.